Olá, boa tarde. Me atrapalhei aqui com óculos. Bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. Olha, está difícil segurar uma recuperação nesta quarta-feira. O Ibovespa está com muita volatilidade, está mais para instabilidade. Passou boa parte da manhã entre altas e baixas, rondando os 104 mil pontos. A mesma coisa com o dólar, que virou e agora está cotado a R$ 5,46. A Bolsa também virou, está subindo agora cerca de 0,5%. O mercado ainda repercute as falas dos ministros que vão tomando posse do novo governo, falas contra reformas, o que aumenta e alimenta a percepção de que vem mais gasto público e, portanto, descontrole fiscal. A declaração que mais está pegando foi a de Carlos Lupe, de que não há déficit na Previdência. Ele que vai comandar a Previdência. O que coloca em dúvida a transparência e a gestão das contas públicas. Lupe também foi contra a reforma da Previdência. Luiz Marinho, que assumiu a pasta do trabalho, foi contra a reforma trabalhista. E no meio disso tudo fica Fernando Haddad, ministro da Fazenda, no meio desses ataques, perdendo força política como líder da condução da economia. Lá fora os ventos também não ajudam, não são favoráveis, a abertura positiva não se segurou, as bolsas americanas viraram para mais um dia de perdas, esperando pela ata do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, que é a principal agenda do dia e pode trazer uma sinalização sobre a estratégia da política monetária para lidar com a inflação americana. Voltando a falar de Petrobras, as ações da companhia hoje estão caindo de novo. Agora, no começo da tarde, os papéis ordinários estavam caindo mais de 1,5%, como a gente vai mostrar já já para vocês. Além da saída antecipada do Caio Mário Paes de Andrade, que pediu demissão ontem, está todo mundo curioso e preocupado para entender como vai ser o processo de nomeação de João Paul Prats para o comando da estatal, como vai se dar a intervenção na governança da companhia, intervenção do governo. O diretor executivo de desenvolvimento e produção da Petrobras, o João Henrique Ritterhaus, vai assumir interinamente até que Prats passe por todos os ritos da governança da Petrobras. Nos dois primeiros pregões do ano, as ações da estatal já acumulam uma perda de quase 10%. E desde a vitória de Lula, em 30 de outubro, a queda acumulada nas ações é de 20%. Hoje, o petróleo está de novo numa queda forte, o barril do Brent caindo mais de 4%, com receio sobre a demanda da China, o que também não ajuda a Petrobras. Bem, tomou posto agora há pouco o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, como ministro do Instituto de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O presidente Lula e o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, participaram da cerimônia, mas não fizeram declarações e outros ministros do novo governo também compareceram à cerimônia. Um dia antes de ser impostado como ministro, o Geraldo Alckmin visitou a Confederação Nacional da Indústria e recebeu do presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, um documento com as propostas para o setor a serem implementadas nos 100 primeiros dias de governo. Entre as prioridades, a implementação de uma política industrial moderna com economia de baixo carbono e a aprovação da reforma tributária, além da inovação, estímulo à inovação e recriação de um sistema de financiamento à indústria. No seu discurso de posse, Geraldo Alckmin disse que quer que a indústria tenha, volte a ter um protagonismo no PIB do país. O novo ministro criticou o processo de desindustrialização da economia brasileira dos últimos anos. Vamos ver. Longe de ser um fenômeno natural, a desindustrialização brasileira é precoce e grave. Ela joga contra o presente e compromete o futuro do Brasil. Por isso, com acerto, o nosso presidente Lula impôs que o Brasil elabore com urgência uma política moderna de desenvolvimento industrial. Que essa política parta do diagnóstico correto, que seja bem desenhada, bem concebida, que seja implementada corretamente. Que seja objeto de avaliação apropriada, com métricas e mecanismos adequados para medir resultados. Esse diagnóstico já foi feito há algum tempo, especialmente no governo Temer. Há uma documentação extensa sobre isso e a abertura da economia é apontada como um dos principais instrumentos para uma política industrial eficiente. Vamos ver se ela vai acontecer. O agora ministro, vice-presidente e ministro, também exaltou a importância do BNDES para o desenvolvimento da economia nacional. Diz que vai trabalhar junto ao banco para dinamizar a indústria. O novo MEDIC traz o BNDES para perto e isso representa um enorme avanço. O banco é historicamente vital para a implementação de políticas estruturadas de desenvolvimento da economia brasileira. É fundamental fortalecer o papel do BNDES como alavanca do desenvolvimento econômico e social, como dinamizador da competitividade da indústria e das exportações, especialmente de maior valor agregado. O MEDIC será o seu primeiro apoiador. Olha, o BNDES vai ser comandado por Aloysio Mercadante. Aí tem outra fonte de uma preocupação enorme do mercado, de como o BNDES vai agir na concessão de crédito e como vai afetar o desenvolvimento do mercado de capitais que aconteceu no Brasil nos últimos anos. A gente, claro, vai acompanhar tudo aqui pela CNN Brasil. O CNN Mercado vai ficando por aqui às 12h55 da tarde. Tem Fernanda Nakagawa com todas as atualizações. Uma boa tarde.